Professor lá de Roraima, defendendo a profissão de ladrão É isso que dá pra gente entender Um aluno indagou ele, ele tava discutindo um assunto sobre armamento Sobre armamento, um aluno indagou ele sobre a questão do armamento Só que o professor, você dá pra perceber na voz dele Que ele ficou tomado de ódio, tomado mesmo aí, pura raiva E ele começa a defender o ladrão Ele começa a falar que o cara que vai lá e rouba, ele também tá trabalhando Olha só a ideia desse professor, dentro de sala de aula, viu? Que fique registrado dentro de sala de aula Assista o vídeo, compartilha com outras pessoas Eu quero saber o que você acha, qual a sua opinião sobre esse assunto O professor errou ou ele tá certo? Roubar, tá certo Ele defendeu que o cara que tá roubando, ele também tá trabalhando Eu só espero que não acontecesse isso na casa dele, né? Veja o vídeo A gente não pensa na hora de ladrão tá armado É errado, a pessoa de bem tá armada, pode se defender Quem que é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo O cara que tá roubando é pai de família Quem que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você tá falando O cara que rouba tem família Não, trabalha O cara que rouba ainda trabalhando O cara que rouba, pra ele roubar É, pra ele é Pra ele é Mas não é certo Quem tá falando que não é certo? Quem tá falando que não é certo? Ele te pegou Quem tá falando que não é certo? Vamos supor Se eu trabalho há 10 anos pra comprar um carro de luxo Dez anos não dá Dez anos no Brasil não dá pra comprar um carro de luxo Não, eu tô dando um exemplo Mas se for Se eu trabalho há 10 anos pra comprar um carro de luxo que o senhor quer É um sonho Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida Nunca teve nenhum estudo O senhor se preparou pra isso, entendeu? E toma o carro do senhor Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando E o senhor